Oi turma, tudo bem com vocês e com a sua família? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Nós já estamos no mês de setembro. Isso significa alguma coisa para vocês? Algum acontecimento importante? Antes que vocês me respondam, vamos juntos assistir um maravilhoso vídeo. Vamos lá? Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821, o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas, Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com um grito, independência ou morte! Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal. Tornou-se um país livre. E aí, turma, gostaram do vídeo? Tenho certeza que sim! Sei que todos vocês lembraram que no dia 7 de setembro, no ano de 1822, aconteceu a independência do Brasil, do nosso país. Agora, vamos para a atividade. Para os alunos do primeiro e segundo ano, a atividade é a seguinte. Para vocês, alunos do primeiro e segundo ano, vamos lá? Copie a atividade. Primeira questão. Desenhe e pinte a bandeira do Brasil de acordo com a imagem que vocês estão vendo aí na telinha. Segunda questão. Complete as palavras com as vogais. Primeira palavra. Brasil. Segunda palavra. Bandeira. Terceira e última. Pátria. Vamos lá responder tudo direitinho? Estamos terminando a nossa aula. Lembre-se de copiar e responder com atenção à atividade, tirar uma foto e enviar para a sua professora. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima! 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 Obrigado.